MISSÃO EMPRESARIAL MISSÃO EMPRESARIAL É como você vai chegar lá? Qual é a sua missão? Todos nós temos uma missão aqui na Terra, né? Ah, Luciano, minha missão aqui na Terra é levar a Palavra de Deus. Eu gosto, eu vou na rua, eu falo pra todo mundo, né? Pode ser a missão do sujeito, pode ser. Minha missão aqui na Terra, Luciano, é ajudar as pessoas. A minha missão aqui na Terra, Luciano, é comer, fazer sétio e dormir. É a missão do cara. Ah, e fazer cocô também, xixi. A minha missão aqui na Terra, Luciano, é deixar a vida me levar. Essa é a minha missão, eu não tenho missão nenhuma. Então cada um vai ter que pensar como é que ele vai fazer para atingir aquele objetivo lá, aquela visão. Uma empresa, ela vai pensar assim, bom, a minha missão é a seguinte, eu quero ter lucro, claro, eu quero ter lucro. Quero chegar lá, me tornar referência, né? Isso é típico de visão. Quero me tornar referência no meu segmento. Quero ser o maior no meu segmento. Isso é a minha visão de futuro. Mas de qual forma, como eu vou chegar até lá? Ah, é trabalhando lá com satisfação o cliente, garantindo satisfação, me preocupando com, em respeitar o cliente e tal. Então, enfim, eu vou pensar qual é a minha missão. Como eu vou fazer para chegar lá? Isso vocês vão colocar no planejamento estratégico do negócio de vocês. Definição do negócio. Lembra que eu falei para vocês que o negócio da... Cacau Show não é vender chocolate? E eu, de forma proposital, eu já pergunto, eu pergunto assim nos cursos e tal, qual é o negócio? Porque eu sei que vocês vão logo no primeiro momento pensar o quê? Um chocolate. Mas o negócio deles não é o chocolate em si. Faz parte também. Qual o negócio do McDonald's? O que vocês acham? Pode falar. O que vocês acham? Qual o negócio do McDonald's? Ganhar dinheiro, o que você falou? O negócio deles é entretenimento. Eles são uma indústria de entretenimento. Por isso que você vai ao McDonald's, alguns deles têm computador para as crianças brincarem lá, joguinhos. Alguns deles têm brinquedos para as crianças se divertirem. Alguns deles têm espaço para festas. O sanduíche, eu garanto para vocês, é acessório. Tem uns brinquedinhos, não tem? Vocês compram para as crianças também, aquela coisa. Então, às vezes, o sanduíche é acessório. Tem quem só vá pelo sanduíche? Claro, óbvio que tem. Claro. Inclusive, quem gosta acha aquilo sensacional. Eu também gosto. Eu vou pouco, mas eu gosto também. Mas o negócio deles é entretenimento. O sanduíche, o fast food, aquela coisa toda, isso ali é um veículo. Ok? Houve um momento em que o negócio do McDonald's era isso, era fast food. Era um negócio de comida rápida. Era esse o negócio. Eles mudaram. Depois que todo mundo já estava fazendo fast food, que apareceu um monte de concorrentes, eles mudaram, reposicionaram o meu negócio. Agora é entretenimento. Eu quero ser reconhecido como um lugar onde as pessoas vão se divertir. Está ok? Então, pensem nisso, no negócio que vocês querem fazer. formulação de estratégias, princípios e valores. Princípios e valores são aquelas coisas das quais eu não quero abrir mão. Luciano, um princípio no meu negócio é o seguinte. Eu não admito o erro. Eu estou fazendo lá meu ativo, lá na minha indústria de cosméticos, por exemplo. Não admito o erro. Eu não quero que um cliente compre o meu produto e tenha alergia. Vamos supor. Então, isso é um princípio para mim. Eu não admito que isso aconteça, porque isso pode ser muito ruim para a minha imagem. O cliente passou lá e começa a se coçar todo, tem que tomar lá depois lourar tadinho e o caramba. Outro princípio. Cliente em primeiro lugar, Luciano. Eu não admito o cliente ser julgado em segundo plano. Eu não admito na minha empresa o gerente ser mais importante do que o cliente. Porque quem bota dinheiro na minha empresa é o meu cliente. O cliente que é a minha verdadeira razão de ser. Mas isso tem que ser em todos os processos. Quando eu pensei os princípios e os valores que vão nortear o meu negócio, tem que ser em todos os processos. Quer ver um exemplo? Bobo, bobo. Você está em uma empresa, aí você colocou lá como princípios e valores da sua empresa. Cliente em primeiro lugar, como princípio. Isso é um princípio. Cliente em primeiro lugar. E o valor que está por trás desse princípio? Respeito. Eu tenho respeito pelo cliente, por isso eu vou colocar ele em primeiro lugar. Aí, você está com o cliente no telefone, na outra linha, toca o patrão. Aí o patrão, não, eu quero falar com você, desliga esse telefone, eu sou mais importante do que o cliente. Aí chega o funcionário, olha só, o patrão está aqui no telefone comigo, na outra linha aqui, eu preciso desligar e tal, desculpa, porque ele sabe como que é, ele é mais importante, ele paga o meu salário e tal. É um exemplo bobo, mas é para vocês verem como é que tem uma visão errônea de negócio, uma visão equivocada. O cara fala que, como princípio, ele coloca o cliente em primeiro lugar, por uma questão de respeito, mas na prática ele não faz isso. Porque o patrão mesmo não acredita, ele não coloca em prática isso. Ele acha que ele é mais importante do que o cliente, e não é. Vocês entenderam? Então não adianta colocar no papel, porque o papel aceita tudo e não coloca em prática. Então visão de futuro, é o famoso que a empresa quer ser quando crescer. Essa é a visão de futuro, como é que ela se enxerga no futuro? Porque aí ela pode se planejar. Bom, para eu chegar naquele futuro almejado, eu vou fazer isso e isso e aquilo. Em três anos, em cinco anos, lembra que eu falei para vocês, da estabelecimento de metas? Lembra? Lá no iniciozinho da fala? Vocês já se imaginaram daqui a cinco anos? Vocês já se imaginaram daqui a dez anos? Já se imaginaram daqui a quinze anos? A gente tem que promover esse exercício, essa reflexão, se a gente quer colocar em prática alguma coisa. A gente tem que refletir. Missão empresarial? A razão de ser da minha empresa. Por que minha empresa existe? A empresa não existe só para botar dinheiro no bolso do sócio. Ela tem uma missão maior por trás. Ela vai trazer o quê? Qualidade de vida para as pessoas? Ela vai trazer algum bem maior? Qual é a missão da empresa? Vocês, por exemplo, têm uma missão. Estava outro dia conversando com a Patrícia e com o Andrei. Quando eles foram buscar e tal, lá no caminho, estava conversando com eles, disso, sobre o papel da química na humanidade. Eu falei isso daí. Eu falei que vocês têm uma importância muito grande. Vocês estudando química, vocês têm uma importância muito grande na humanidade. Olha quantas coisas que vocês trazem de bom para a humanidade. Não é verdade? Então, assim, tem essa missão. Não é, ah, Luciano, é só satisfazer o meu ego? Não. Pensa, vocês têm uma missão. No negócio é assim também. Definição do negócio. O que é a sua empresa? O que ela faz? Para que ela serve? Aí, como eu falei, visão estreita. Está lá. De negócio. Venda de chocolate. Visão ampla de negócio. Venda de presença. Lembrei. O nome do profissional é o Teodoro Levi. O Teodoro Levi, com T-H, né? Teodoro Levi, com dois, três no final. Ele que fala dessa visão míope de marketing. Que ele fala que a visão míope é do cara que... A visão míope de marketing é você acreditar que você vende um chicotinho, um artefato de couro, por isso simplesmente. A visão ampla do negócio é você acreditar que, na verdade, você vende uma ferramenta de propulsão. Que é muito mais importante do que isso. O negócio da Petrobras, o que é? Vender o que, pessoal? Energia. Muito bem. E quando ela pensa que ela vende energia, ela começa a pensar até em fontes alternativas. Vocês acham que a Petrobras já não tem um planejamento estratégico pensando em energia eólica, energia solar? Tenho certeza que tem. Energia térmica. Eles não estão mais só focados em petróleo. Porque petróleo a gente já sabe que é um recurso escasso. Vai acabar, tem tempo de vida, não é isso? Então já está pensando lá na frente, para os próximos 50, 100 anos. Ok? Outro dia eu vi um planejamento estratégico muito legal. Eu participei de uma rodada de negócio lá no Rio com fornecedores internacionais. Eu estava conversando com um cara, aí eu estava conversando com um cara, aí ele falou assim, Luciano, deixa eu te apresentar o planejamento estratégico do meu país para você, com relação, sabe o quê? Ao aquecimento global. Ele me entregou de presente, porque foi legal que eu recebi o cara muito bem, o cara ficou feliz assim, então a pessoa estava super atencioso. Me entregou um livrinho mostrando qual era o planejamento estratégico do país para os próximos 100 anos, quanto aos impactos decorrentes do aquecimento global. Aí ele dizendo lá no planejamento estratégico, lá do livrinho que ele deixou comigo, dos diques que estão sendo construídos, lá na Guiana, dos diques que estão sendo construídos, para segurar a onda lá, porque vai aumentar o nível dos oceanos, e isso vai inundar muitas partes lá onde tem implantação. Então eles já estavam pensando na construção de diques, eu achei aquilo interessantíssimo. Daqui a 100 anos, pessoal, planejamento estratégico para os próximos 100 anos. Eles estão fazendo as ações hoje. Então assim, às vezes você pensa, poxa, um país pequeno, né, em relação ao Brasil, o Brasil será que tem isso? Será que está pensando isso? Às vezes um país pequeno está muito lá na frente, já está pensando lá, se planejando, visão de futuro. Ok? 100 anos, hein? Aí tem algumas estratégias, eu não vou falar de cada uma delas, porque vai ficar chato, isso aqui é uma coisa muito específica. A gente que estuda marketing, administração, a gente vê muito isso. Mas é só vocês terem uma ideia de quais são as estratégias que eu posso formular. O meu negócio, Luciano, vai ser liderança em custos? Exemplo, eu quero montar uma companhia de aviação e o nome dela vai ser Gol. Qual vai ser a minha estratégia? Vai ser de qualidade total a um custo alto e o cliente vai pagar? Ou eu quero ter uma estratégia de, eu quero ser um líder em custos? Onde a pessoa não vai nem comer nada lá dentro, do avião, vamos supor. Ou então vai comer amendoizinho. Mas ela não vai se preocupar com isso, porque o meu cliente, o cliente que eu quero atingir, ele não vai ser sensível a isso. Ele está preocupado com o preço final. Vocês entenderam? E eu estipulo a minha estratégia. E todas as minhas ações vão ter que estar em sintonia, em consonância com as estratégias estabelecidas. Todas elas. Eu não vou estar preocupado em estender o tapete vermelho, igual lá a TAM tinha essa ideia, estender o tapete vermelho, porque o cliente é um rei e ele vai pagar mais por isso, mas é isso que ele quer? O meu cliente? Ela não está preocupada com isso. Então assim, é a estratégia dela. Inovação e diferenciação. Eu posso fazer uma estratégia, eu tenho, por exemplo, eu tive um... Aliás, não foi nem cliente, não foi um amigo. Que ele montou uma... Olha só que interessante, ele montou uma pousada temática. A ideia dele é investir em inovação, diferenciação. A pousada dele se chamava Pousada 14 Bis. Todos os quartos eram temáticos, tinha a portinha lá, tinha a porta lá do quarto, aí tinha o nome das invenções lá do Santos Dumont, dos aviões e tal. A pessoa, na pousada, ela fazia quase que uma visita a um museu. Entenderam? Tinha esse caráter lúdico também, tinha um pouco ali de... Pra criança, a criança, sabe, brincava com algumas coisas. A ideia dele foi essa. Luciano, pousada todo mundo tem igual, eu quero proporcionar algo mais, eu quero que minha pousada seja diferente. Eu quero proporcionar uma experiência única pras pessoas. E as pessoas vão vir pra minha pousada por conta disso também. Além, claro, do bom atendimento, das acomodações que serão ótimas. Porque hoje em dia, pessoal, isso é uma estratégia, pode ser. É de se esperar que em uma pousada eu vá encontrar um bom café da manhã? É, você já tem essa expectativa já, né? Vai ter uma mãozinha, né? Vai ter lá a torradinha, vai ter a geleia, o mel, umas frutinhas lá. É de se esperar? É, a gente já tem essa expectativa. É de se esperar que você vai encontrar uma cama minimamente confortável? É, é de se esperar. Toda pousada tem isso. Um banheiro limpo? Não, tudo bem. Eu posso fazer isso e ser mais um. Mas por que eu não posso, como estratégia, também ser uma pousada diferente, né? E por aí vai. Outra estratégia, foco. Eu posso ter como estratégia foco. Luciano, o meu negócio é, estratégia do meu negócio é foco. Eu quero me destinar a um público altamente específico. Exemplo. Eu lembro de uma empresa que trabalhava com produtos especialmente, produtos cosméticos, eram produtos étnicos, assim que se fala, né? Produtos étnicos. Então era o foco da empresa. Ela só trabalhava com isso, com cosméticos étnicos, né? Pra pele negra, né? Enfim. E aí era o foco dela. Ela não quis fazer ser mais uma. Ela tinha aquele cliente específico, aquele público-alvo. Aliás, pessoal, outra coisa. Deixa eu só corrigir aqui uma distorção que se criou aí ao longo do tempo. De que cliente é sinônimo de público-alvo. Não é. Público-alvo é o público que você deseja atingir. Cliente é quem compra de você. Ok? Pode ser que o meu público-alvo, aquele que eu desejo atingir, seja exatamente aquele que, por coincidência ou não, compre de mim? Pode ser. Que bom. Palmas pra mim. As minhas ações estão corretas. Eu quero atingir, Luciano, mulheres das classes A e B, de 25 a 45 anos, que residam em São Carlos e sejam estudantes. Enfim. Eu defini quem é o público-alvo, quem eu quero atingir. E eu faço uma pesquisa e percebo que exatamente quem eu estou atingindo é exatamente esse perfil determinado. Palmas pra mim. As minhas ações estão corretas. Agora, se eu estou percebendo que tem aí uma coisa que está destoando, eu não estou atingindo aquele que eu queria atingir, alguma coisa eu estou fazendo errado. Imaginem vocês. Luciano, eu quero ter um negócio e eu quero atingir classe A. Classe A, zona A, mais, 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 mais. Qual vai ser a sua estratégia de comunicação? Ah, Luciano, vai ser muito simples. Eu vou fazer uns panfletinhos. Papel de pão mesmo, porque o pessoal vai pegar, vai amassar e vai jogar no lixo, né? Vou fazer uns panfletos pra poder divulgar o produto e vou distribuir no sinal. Vou pedir alguém pra distribuir no sinal. Papel de pão. Papel de pão. Legenda por Sônia Ruberti